Recentemente, por conta de uma mudança visual chocante de Priscila Alcântara, a internet resolveu levantar outras celebridades que mudaram a sua maneira de se apresentar à sociedade de forma mais abrupta. Ao que é dito nas redes, de maneira pejorativa até, é que essas transformações fora dos padrões acontecem após as mesmas aderirem a movimentos feministas. Pensando nisso, nesse vídeo, a gente vai listar algumas celebridades que mudaram bastante a sua aparência após, coincidentemente, aderirem a novas companhias. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Faltam apenas dois meses por ano acabar e há cinco anos, nesta mesma época, eu estava totalmente quebrado, sem dinheiro para aproveitar o fim de ano. No entanto, isso hoje não me incomoda mais, porque hoje eu compreendo muito bem como que a internet funciona e eu consigo viver muito bem com o dinheiro de sobra. E se você quer saber como que eu faço isso com mais de cinco anos vivendo de internet, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar. Priscila, ex-Alcântara. Esse foi o caso de transformação mais recente e que deu mais repercussão, né? Muito por conta da cantora ter mudado muito, desde o aspecto visual até a maneira de pensar, pelo jeito, né? A Priscila, ela estreou na televisão em 2005, aos oito anos de idade, com o programa de talentos mirins, Código Fama, no SBT, mas foi um pouco depois, naquele mesmo ano, que a jovem ficou famosa, mesmo em todo o país, ao ser escolhida para apresentar o bom dia e companhia ao lado do Yud. E aí, você quer ganhar uma super bicicleta como essa? Quer ganhar um super Playstation 2? Então, isso você consegue brincando com a gente aqui no programa, né? A história da moça, né? A gente já contou recentemente num vídeo aqui no canal, bem completo, né? Mas é bom destacar aqui, né? Que desde quando ela surgiu, a Priscila sempre pareceu ser bem de boa, né? Ela se dizia evangélica, não era chegada em ficar saindo para baladas e tudo mais. Coisa que é um pouco padrão aí de uma jovem que vive nesse meio artístico, né? Normalmente costumam fazer, né? Não generalizando, é claro. Só que, né? Eu não sei o que deu na cabeça da não tão jovem assim, de 27 anos, que as coisas de uns anos para cá mudaram muito. O engraçado, para não dizer trágico, é que na época da SBT, era meio que ela que tentava colocar juízo na cabeça do Yud, né? Falava sobre Jesus, a Bíblia para o menino, né? Coisa que a gente sabe, né? Que na época o Yud era meio do mundão. E hoje, né? O Yud, que é o maior crentaço, né? E ela resolveu ir para o mundão. O fato é que a Priscila mudou muito, né? E é dito que um possível motivo foram as suas amizades, suas doutrinas que mudaram, né? Uma dessas coisas seria, então, o feminismo. Já que ela anda toda defendendo essas ideias aí. E essa sua última mudança mostra bem isso. Nesse ano, ela lançou singles chamado de Bomba e Tudo Pá. E anunciou uma mudança drástica na carreira, né? Além de abandonar o sobrenome Alcântara e agora atender apenas como Priscila, ela despediu ali do cabelo castanho comprido, né? E que havia se tornado a sua marca nos últimos anos. E resolveu cortar mesmo no estilo Chanel, pintar de vermelho, né? Sei lá, parece que estava fazendo um cosplay de Rita Lee, não sei. Fora que ficou meio sem sobrancelha, parece, né? Não sei se ela pintou ou tirou mesmo. Eu achei um pouco estranho, mas é gosto, né? Cada um, cada um. Vamos ver quanto tempo vai durar isso aí. Hoje, graças a Deus, ao contrário da piscina, né? Que tristeza, gente. Que imagem triste. Que mudança radical. Mas sabe o que é? Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Luísa Sonza. Essa daqui faz parte há muito tempo da patota feminista, né? Desses lacradores aí, canceladores, enfim, né? É um dos símbolos aí desse povo protegido da mídia, né? Que pode meio que fazer de tudo que é encobertada por eles. Por exemplo, teve o caso lá, né? Que a gente até contou num vídeo recente aqui, onde a cantora foi processada por racismo. Ela meio que assumiu, pediu desculpas também. Só que o curioso é que ninguém falou sobre isso praticamente, né? Tudo foi meio que abafado pelos portais de notícias e páginas de fofoca. Um pouco estranho, eu diria, né? Enfim, a moça tem 25 anos. Ela ficou famosa no início muito por conta do... A gente não pode negar muito por conta do seu relacionamento com o Anderson Nunes, né? Só que sejamos justos, né? Ela deu início à sua trajetória no YouTube, querendo ou não. Ela está levando a sua carreira de cantora há um bom tempo, né? Já que desde 2017, ela já tinha até contrato assinado com uma grande gravadora. Então, ela tem seus méritos também, né? Você pode concordar ou não com as suas estratégias de se obter o sucesso. Mas o fato é que hoje a Luísa tem milhões de fãs, inclusive, é bem capaz de vários desses virem encher o saco aqui nos comentários, né? Dependendo do alcance desse vídeo. Você está em choque! Outro fato é que a moça mudou muito desde quando surgiu. O que é até normal, né? Tem a questão da idade, né? Essas artistas aí têm muito dinheiro para ficar fazendo diversos procedimentos estéticos, né? Então, aumenta o lábio, faz a harmonização. E isso tudo vai mudando também, né? O rosto ali da pessoa, né? Mas no ano passado, né? A Sunza decidiu usar sua skin máxima de feminista, eu diria. Quando ela apareceu desse jeito, né? Com a sobrancelha descolorida, bem diferente, né? Surgiram até algumas críticas ao seu novo visual, né? Que ela ficou tão pistola que ela resolveu responder no finado do íter, né? Agora o ex. Tá bom, você pode até dizer que essa imagem aí foi tirada de um ângulo péssimo, né? Não condiz com como que ela estava, coisa e tal. Mas o fato é que ela mudou bastante, né? Desde que ela se juntou com essa galerinha aí, meio diferente, né? Hoje, a Luísa já não está mais com o mesmo visual, né? Ela que faz o que quiser também, como eu disse. Cada um é cada um. Bruna Linsmeier. Acredito que seja assim mesmo que pronuncie o sobrenome dela, né? Mas essa daqui é uma militante de mão cheia mesmo, né? E ela é uma das maiores mudanças visuais também, eu diria. Aliás, é ela que dá aquela entrevista, né? Que falando ali sobre pronome neutro, né? Assiste um trechinho aí por conta de sua sanidade mental em risco. A Bruna Linsmeier, ela é uma atriz brasileira, né? Também reconhecida pelo seu ativismo nos movimentos. Daí feminista, movimento LGBT 4K. A mulher de 31 anos, né? Ela começou aí com seu trabalho artístico como modelo. Depois ela fez curso de teatro. Até ela receber a primeira oportunidade na atuação numa série de 2010 da Globo, né? Chamada Afinal, o que querem as mulheres? Após esse primeiro trabalho, ela engatou vários outros na própria emissora. Além de fazer peças de teatros e filmes. A carreira da moça é boa, né? E algum talento ela deve ter. Mas ela se destaca mesmo é na militância, sendo uma voz ativa a essas causas que a gente já comentou, né? E as suas transformações que chegam a chocar visualmente, né? Talvez seja o intuito mesmo, né? Quebrar padrões, né? Agora, como prometido, eu vou te contar como que você pode ganhar aquela sua renda extra pra aproveitar melhor o final de ano. Hoje, com cerca de duas horas de trabalho por dia, eu consigo obter resultados como esse daqui que você tá vendo aqui na tela em cerca de uma semana. E isso é apenas uma das minhas fontes de renda que eu criei na internet. Há cinco anos, eu nem imaginava que eu poderia ter resultados assim. E tudo isso foi possível com a ajuda do meu amigo Tiago, que me ensinou como alcançar esses resultados trabalhando apenas cerca de duas horas por dia. Veja bem, eu não tô dizendo que é dinheiro fácil, tá ok? Você vai precisar se dedicar. Então, clica no primeiro link que tá aqui na descrição, entra em contato com o Tiago e ele vai orientá-lo, mostrando passo a passo pra você começar a ganhar dinheiro na internet pelo seu celular. Bom, enquanto exploramos a jornada de algumas celebridades antes e após aderirem ao movimento feminista, é evidente que muitas delas optaram por se afastar dos padrões tradicionais de beleza impostos pela sociedade, né? Embora o movimento feminista busque empoderar as mulheres e desafiar normas prejudiciais, é crucial questionar se a redefinição da beleza natural é uma consequência desejada. A pressão contínua para se alinhar a novos padrões estéticos pode, paradoxalmente, criar uma forma diferente de conformidade, né? A beleza natural de uma mulher deve ser celebrada e respeitada, independentemente das escolhas individuais. A verdadeira igualdade inclui aceitar e valorizar a diversidade, né? Respeitando as escolhas individuais das mulheres em relação à sua aparência. Ao que, por essência, a gente não vê em relação aos membros mais militantes, né? Que ao querer quebrar um padrão, querem impor o seu novo padrão às mulheres da sociedade. Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.